Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos dar uma conferida nesse jogo Marvel Ultimate Allianz 3 Eu já peguei ele há dois dias atrás, mas como estou em reforma aqui em casa, acabei não tendo tempo para gravar o vídeo Mas vamos gravar aqui, como diz, antes tarde do que nunca Para vocês darem uma olhada, estou aqui na versão da Nintendo 8.1.0, utilizando aqui um EXOS 2.8 Mas já testei também em desbloqueio free, também para essa versão 8.1.0 da Nintendo Vamos clicar aqui no jogo, dar uma conferidinha Pena que eu não consegui gravar esse vídeo no dia que ele foi pego Então estou gravando aqui com dois dias de atraso, mas acho que vocês entendem Eu peguei esse jogo aqui e peguei também o update e a DLC Como vocês vão ver, ele vai liberar aqui algumas coisas a mais nessa DLC que já veio junto Então isso que é bom desbloqueio, a gente pega não só o jogo completo, mas como um monte de outras coisas Vamos escolher aqui o primeiro slot para gravação A dificuldade, vou pegar na recomendada mesmo, que é mais difícil Acredito que é fácil, deve ficar tranquilo demais A imagem do jogo está muito bonita Eu não sei vocês, mas eu estava aguardando muito esse jogo Porque eu joguei bastante ele na época do Play 3 Eu não lembro se era o 1 ou o 2, mas era um jogo muito legal Era um jogo gostoso de se jogar, você passava horas e horas assim É um jogo bem casual, então vamos ver se manteve pelo menos essa jogabilidade que ele tinha na época Ele não chega a ser um jogo muito difícil Só que você tem que bater bastante nos personagens e é meio labirinto Você tem que ir, apertar um lugar, aperta o outro, abre um lugar, abre o outro Acredito que essa mecânica deva ter sido mantida Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui A mecânica é bem parecida Se eu não me engano, acho que você aperta a setinha para o lado Daí você troca a personagem Então vamos dar uma olhadinha, tem aqui o pulo Aqui, não lembro se ele chega a ter algum especial que gaste, acho que não Então aqui é o X, ele dá esse golpe um pouquinho mais forte O Y é o golpe fraco E tem aqui o pulo, né, que a gente já pode emendar É, o pulo ele acaba emendando com o outro E aqui o A, pelo que eu devia, não faz nada Aqui esse que é, esqueci o nome desse personagem aqui, que é a árvore Então é a raposinha que atira Ele dá um golpe forte, né, e tem também o pulo É, o pulo dele acaba pulando, ah, acaba dando um golpe no chão também E tem aqui o destruidor de planetas, né Então ele tem um soco Tem um soco mais forte O pulo, né, mesma coisa que os outros Deixa eu ver se ele tem algum especial Ah, vai ter bastante coisa, né Ah, legal Deixa eu jogar com, acho que vou jogar com o principal mesmo um pouco, né Pelo que eu vi a mecânica está bem parecida, né Você tem que, não lembro, acho que não pega nada destruindo as caixas Ah, não, pega Então, beleza, né, você vai quebrando aqui o cenário Daí você vai chegando nesses lugares para ir abrindo os pontos, né, de passagem, portas, né Pelo que eu lembro do outro jogo, é legal porque ele é um labirinto, né, ele é É um joguinho assim bem divertido, né Nossa, está muito, para quem jogava no Play 3, né, a imagem está muito bonita, né No Play 3 a imagem era bem simples, só que esse jogo eu lembro que eu gostei bastante, né O bom do Switch é isso, né, você pega, leva o videogame para onde você quer Ele acaba, eu acabo jogando muito mais o Switch hoje em dia do que até o meu Playstation 4, né Mesmo tendo ele bloqueado, né, com internet e tudo Ah, que legal Ele tem as botas, né, que faz ele voar Ah, aqui ele está falando que eu posso trocar, né, qual será que vai ser o que Ixi, esse trequinho no chão, ah, é uma luzinha Deixa eu jogar um pouco, começo a ver o que dá diferença Não sei que tinha alguma coisa no chão, mas acho que é iluminação do cenário mesmo, né Nossa, o jogo, ixi, ah, já começou a vir bomba aqui Caramba, o que será que eu peitei de errado, né Caramba, vamos ver É, o esquema acho que ia ficar longe desses raios aqui de explosão Mano, não sei o que vocês estão achando, mas estou gastando bastante do jogo aqui Caramba, tem muito, muita armadilha Estão detonando minha vida aqui, o foco que eu controlo só o meu, né, acaba não conseguindo controlar os outros É, aqui acho que era pra cair mesmo, porque não tinha como passar, né É, tem que jogar um pouco pra ver como está a jogabilidade Mas eu estou achando bem o estilo, né, do que eu jogava no Play 3, né Acredito que fosse o 1 mesmo, né Lembro se era o 1 ou o 2, era bem, bem divertido E como a complexidade do jogo não é só ficar matando bichinho, né, matando os inimigos Mas é você achar por onde ir Então ele acaba sendo bem interessante, é um jogo que te prende bastante, né Vamos ver se eles conseguiram manter nessa franquia Pelo menos já vai ter aqui um sub-boss Esse jogo não era muito, muito fácil, né Deixa eu pegar, acho que eu dá Deixa eu pegar esse aqui, vamos dar pancada Que fica atirando, fica meio sem graça É, ele é bem forte Onde que está a minha energia ali Muito divertido o jogo É, ele junta essa mecânica aqui de ter time, né De dar bordado em todo mundo, pra tudo que é lado Mas os desafios ali de você ter que descobrir pra onde você vai Porra, tem uma aqui que é igualzinha a esses bichos aqui Toda hora eu quero bater nela Ah, não vou nem enfrentar aquela sub-chefe ali Porque eu até vi esse filme, eu gosto bastante Mas acabei não decorando o nome dos personagens Nossa, muito legal, muito legal mesmo Acho que apareceu alguma habilidade aqui O R e o Y Deixa eu usar no chefão depois dessa habilidade ali Oh, caramba, errei Isso aqui é energia, ah, beleza Nossa, tô levando cor aqui Ixi Faltou uma defesa aqui pra poder Olha lá o lazarenda Ixi, isso aqui não vai dar muito certo Fugir daqui Muito legal É, os que atiram é capaz de ficar meio chato Mas você vir e dar bordado aqui no bichinho Parece ser interessante Ixi, acho que isso aqui não vai dar muito certo Mas ela é muito forte Acho que eu tô dando só o golpe mais forte em cima Vai, me ajudem cara, se não ela vai ficar me detonando aqui Porra, não tiramos nem metade da energia ainda Se eu me lembro desse jogo tem uns seres que você acerta E tem aquele escudo da Stain que tirar vários níveis de energia Sai daí todo mundo Porra, agora que foi É, agora foi mais a metade da energia Porque ela vai dar um especial aqui E vai detonar todo mundo O armário tá quase Nossa, minha energia também tá ferrada Ai, não deixa esse item em mim Senão eu vou me ferrar aqui Duvido que morra, com certeza Quando chegar no finalzinho vai escapar Nossa, minha energia já era aqui Caramba, tô usando uma borrachinha em cima do meu Joy-Con aqui Chegou a escapar aqui o negocinho Ah, ela não morreu Ela só ficou com pouca energia Agora vai, com certeza vai fugir, né? Ah, certeza, hein? Deixar pra enfrentar mais no final, né? Cara, muito legal Muito legal o jogo Acho que deu pra ter uma ideia, né? Da jogabilidade, assim Achei um jogo divertido, né? Parece ter a mesma pegada, né? Agora tem que jogar mais um pouco E ver se realmente ele te prende Então, espero aí que vocês tenham gostado, né? Então, só relembrando, né? Quem fez o desbloqueio comigo Ou qualquer serviço É só me pedir o link, né? Que já vou deixar na nuvem Não vou postar no vídeo aqui Que isso aí pode me gerar problema com a Nintendo Eu não tendo muito vídeo bloqueado De ser exibido pela Nintendo Daí, como não dá pra ninguém ver Eu vou lá e acabo deletando mesmo, né? E eu tô... Acho que agora tá pra sair os strikes Que eu tenho aqui no canal Então vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, não tô conseguindo postar muito vídeo, né? Por falta de tempo Mais a reforma E tá tudo empacotado Tudo coberto aqui em casa Mas assim que normalizar Eu quero ver se... Eu tenho bastante coisa, né? Pra mostrar pra vocês E quero ver se... Se dou, assim, uma retomada no canal, né? Então é isso aí Um abração a todos Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado, hein? Tamo junto Tchau 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 Tchau